Eu sou teu filhão, certeza, vai parar sem andar, lutar, vai ver o amor Com esse tempo vem, com a dor e dor, me deixa dormir, cair, te ver O seu filhão, amanhã, liga, eu não sei, não O seu filhão, amanhã, amanhã, te amo, amanhã, você tem que aprender Amor, amanhã, amanhã, te amo, amanhã, você tem que aprender Sempre, eu não sei, não sei, não sei Amor, amanhã, eu não sei, não sei Amor, amanhã, 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 eu não sei